Olá, sejam bem-vindos ao programa Vozes Livres, uma iniciativa da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Esse programa vai ter como objetivo debater a agroecologia e economia solidária, apresentar experiências e dar voz para quem já está gritando, anunciando uma outra economia possível. No programa de hoje a gente vai apresentar a Rede Livres, que eu também faço parte, uma iniciativa de ativistas, entidades, coletivos que busca integrar a produção, comercialização, o consumo, a logística e também as finanças solidárias. Fazer tudo um sistema, uma nova economia 100% solidária. E para conversar um pouco sobre essas experiências, a gente vai ter gente muito especial por aqui hoje. Eu já até preparei aqui a minha Kombucha, o meu chá vivo, para acompanhar esse papo, que vai ter gente muito especial. O Arlei Medeiros, um dos coordenadores da rede, vai falar sobre Rede Solidária, vai estar abrindo aqui com a gente. E agora eu recebo lá, Arlei, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guilherme, como está, cara? Sempre animado, hein? Prazer imenso estar aqui inaugurando esse projeto. Como é que você está, cara? Tudo bem? Eu estou bem, aliás. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa alvorada, depende que horário cada um dos nossos espectadores estiver assistindo. Arlei, é um prazer aí, muito bom falar contigo. Eu também construo a rede de livros aqui na Baixada. Fico muito entusiasmado para a gente ter esse espaço para debater experiências, que é o que a gente mais precisa. Teorizar sempre, mas já colocando na concretude, na prática, o que a gente quer fazer. Então, é muito bacana te ter aqui hoje para falar sobre Rede Solidárias, né? Tenta mostrar para a gente aí o que quebra-cabeça o Livros está tentando montar aí dessas novas redes solidárias. O que é isso? Diz para a gente, Arlei. Boa, Guilherme, prazer imenso, cara, falar sobre isso. Pelo seguinte, nós estamos inaugurando aqui hoje, né? Vai acontecer vários programas, a gente está chamando de Vozes Livres, né? É uma parceria da Fundação Lauro Campos, Marielle Franco e a Rede Livres. A Rede Livres, Guilherme, quem nos vê, quem nos ouve, né? E hoje vai ter muita gente boa falando aqui, depois você vai falar disso, todo mundo vai dar um tira-gosto, que é a Rede Livres. A Rede Livres surgiu, assim, nos Químicos Unificados, de uma luta muito grande que aconteceu dos anos 2000 até os anos 2013, e foi toda a vivência, toda a luta, todo o drama, todo o aprendizado que a gente teve na luta do caso Shell. A Shell, para quem não conhece, é uma empresa que também produz agrotóxicos, e ela tinha uma planta na cidade de Paulínia, numa área chamada Recanto dos Passos. Olha que hilário, né? E essa fábrica contaminou muitos trabalhadores, contaminou o meio ambiente, e nos anos 2000 começou a luta pela reparação dos problemas, e foi avançando, avançando, até que a gente chegou à conclusão que não tinha como manter essa fábrica aberta. Ela produzia pops, aldrins, produtos muito graves. Nesses 13 anos de luta, quando a gente começou, ninguém acreditava que a gente ia ganhar essa parada, né? Porque a Shell é uma empresa muito poderosa, maiores que muitos países. Então, a gente aprendeu muito nesse caso Shell, viu o quanto o agrotóxico é danoso, e os químicos unificados tiveram que tomar uma decisão muito importante. A vida acima do lucro. Inclusive, a mensagem desse vídeo ficou o tema que é o seguinte, a vida sempre deve estar acima do lucro. E a gente que, na base, tem muitas empresas de agrotóxico, sejam elas de fertilizantes, de insumos, dos próprios agrotóxicos, que eles chamam de defensivos agrícolas, nós avaliamos depois dessa vitória, que foi em 2013, que foi um dos maiores casos de indenização trabalhista do Brasil, que nós tínhamos que fazer alguma coisa para ajudar, conscientizar, politizar. Então, nós começamos a discutir, a montar pontos de vendas de produtos agroecológicos e orgânicos aos trabalhadores, a preço de custo, trazendo direto do campo para a cidade, e começamos a montar a primeira loja, que foi no estacionamento dos químicos unificados. E daí seguiu, foi criando, foi entrando vários parceiros, foi aprimorando o projeto, e hoje é um projeto complexo, que pensa a economia solidária não como caridade, não como arrumar renda para quem não tem renda, pensa como uma disputa e organização dos trabalhadores numa cadeia solidária, onde não tem a competição capitalista selvagem, a exploração, mas onde as pessoas se somam, elas se solidarizam e geram novos valores, recursos, ter uma vida feliz, com sentido e com plenitude. Em resumo, é isso. Os outros companheiros e companheiras vão falar também, aprofundar toda a cadeia da Rede Livres. Guilherme. Arley, muito bacana a sua introdução. Não parece muito intuitivo de começo, o que seria de fato uma rede solidária, mas é algo que também se faz na prática, todo dia construindo e conseguindo criar outro tipo de cadeia produtiva, que é essa que a gente tenta tanto fazer. Então, Arley deu para a gente essa abertura interessante sobre o conceito do que a Rede Livres tenta fazer. E agora, na sequência, a gente está fechando o bloco, no próximo bloco a gente vai ter mais participações especiais. Vamos ter o Renato Libano, que vai falar um pouco da experiência da Loja Livres de Campinas. Então, a comercialização solidária, o comércio justo, o Renato vai trazer. O Vitor vai trazer a experiência das finanças solidárias também, Vitor Tonin de Campinas. A Milena Savini, aqui, mais uma das ativistas militantes que constroem o Livres de Baixada Santista, vai falar do consumo solidário, também é algo para a gente construir e organizar o consumo, por que não? E o Samer Seaman também vai estar falando para a gente sobre logística solidária. Afinal, temos mercadorias, temos serviços, eles estão por aí, como conectamos tudo isso? O Samer vai falar para a gente. E agora, a gente vai falar com alguém que está há tempos já nessa construção e que vai falar para a gente como, quais são os desafios, em que consiste fazer o comércio solidário. É por isso que a gente fala com o Renato Libano, aqui, que vai conversar, vai mostrar para a gente a experiência de Campinas e a loja do Livres por lá. Olá, Renato, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa noite para todos e todas, e dizer que é possível sim. Nós, aqui de Campinas, agora, em junho, vamos comemorar os três anos do Livres Campinas. Infelizmente, não vamos poder organizar um evento, uma festa, o que a gente estava querendo, mas vamos tentar fazer alguma coisa também para contar esses três anos aí da nossa experiência. E como você perguntou se é possível, essa experiência está mostrando que sim, né? É fácil? Não, não é fácil. Mas estamos brigando aí, batalhando para isso, né? Algumas, enfrentamos algumas barreiras, né? Obstáculos, mas estamos em frente com vários projetos em andamento, né? E, então, está muito legal. Eu tenho uma experiência, né, de trabalho com a produção, que eu trabalhei 15 anos na área da agricultura, né? Então, conheci vários, o lado aí da produção do agronegócio, da produção do pequeno agricultor, né? Aí fui fazer outras coisas e agora eu estou voltando, né? Estou tentando voltar para fazer parte desse grupo que é muito legal, que é o Livres Redes Produtos do Bem. Então, a experiência do Livres, ela nos mostra de Campinas, quando nós começamos, vai fazer três anos, né? Três anos atrás, a gente tinha loja, poucos produtos, não conhecíamos quase nada, ou pode-se dizer nada, a gente ficava ali garimpando produtos, né? Para colocar na loja, ali para as pessoas poderem, né? Comprar esses produtos agroecológicos, né? E o tal do orgânico, né? Eu falo isso, depois eu comento mais um pouco para frente. E, então, foi um aprendizado. A gente começou com uma feira, aí tivemos... Durou aí algum tempo, tivemos que dar uma parada, porque as pessoas que estavam ainda na feira, os produtores, eles não estavam entendendo o que era o projeto. Então, porque essa coisa... Aí, voltando ao orgânico, né? Que é... Quando a gente fala orgânico, aí a gente vai entender um pouco de que a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Do que é orgânico. Porque aí, as pessoas, tudo que é taxado de orgânico, nós tivemos, como eu falei, essa experiência na feira, de que o preço tem que ser duas, três vezes mais, né? E aí, aquela coisa foi nos incomodando. E as pessoas também que estavam na feira não estavam satisfeitas. Porque elas queriam sempre vender com um valor maior. E a gente falou, não, não é isso, né? Então, nós temos que mostrar que, para consumir o agroecológico orgânico, não precisa ser aquele... Eles falam de gourmet, né? Então, nós temos que quebrar esse paradigma. E oferecer produtos de qualidade, produtos agroecológicos, orgânicos, né? Porque na loja, nós temos os produtos que são... Tem o selo de orgânico, os in naturas. E temos também os produtos natura que nós vendemos lá, que são do pequeno produtor da agricultura familiar, das cooperativas, né? Então, a gente vai aprendendo nesse andar, né? Nesse caminhar. Então, é isso que é muito interessante. E depois desse período, nós fomos atrás, fomos garimpando, né? Conversando com os produtores, com os pequenos. E hoje, a feira do Livres é muito legal, quer dizer, acontecia todos os sábados, nós tivemos que suspender por causa da pandemia, né? E essa interação do produtor, que ele depois passa a ser a pessoa que vai responder e vai vender o seu produto, vai conversar com a pessoa que vai comprar esse alimento, vai levar para casa, vai se alimentar desse produto, que é sem neurose, né? Como diz o nosso camarada Saulo, né? Então, é muito gratificante a gente ver essa relação. Na feira do Livres, em Campinas, que está muito legal, eu convido a todos, assim que a gente puder voltar com a feira, ir lá conhecer, conversar com as pessoas, nós temos vários produtores, né? Que estão ali, ou então pessoas que fazem um artesanato, que fazem um chocolate orgânico, que tem a sua produção de compota, de conserva, né? Então, para a gente, isso está muito legal. E também nós temos a cesta aqui, como vocês têm em Santos, né? Estamos aqui agora batalhando para aumentar o volume de cestas. Então, nós estamos entregando quinzenalmente. Assim que a gente tiver um volume legal, nós começamos semanalmente a entregar cestas também. Isso não quer dizer que, ou como nós temos um site, as pessoas pedem os produtos do site, né? Pelo site, e nós entregamos na casa da pessoa, ou a pessoa vem retirar na loja. Que são os produtos que nós temos na loja lá, que é uma gama muito grande de produtos, né? E a nossa parceria também, que aqui não podemos deixar de falar, lá com o MST, né? Temos lá produtos deles também. Temos o arroz, né? O MST hoje é um dos maiores produtores, é um dos maiores, não, é o maior produtor de arroz da América Latina. Agora vamos entrar com feijão, né? Eu acho que também em Santos aí, daria para vocês ver se tem interesse aí pelo feijão do MST, que é lá do Vale do Ribeiro. E, então, essa experiência está muito legal. E uma outra pegada que nós tivemos foi o Saulo, que é um camarada nosso, que é um cozinheiro, e nos dias de sábado, antes da pandemia, né? Tudo é antes, ele fazia lá um alimento, né? Cozinhava um prato, sempre era vegetariano, vegano, né? Lá nós não comercializamos proteína animal, e lá nós temos um espaço, né? Que é o estacionamento sedido pelos químicos, e no sábado, como não tem, né? Eles não trabalham de sábado, nós fazíamos esse almoço. E ali as pessoas se alimentavam, compravam, a gente trocava as ideias, conversávamos sobre a produção, sobre o produtor, né? Sobre o alimento que a pessoa está comprando ali e levando para casa. Então, é uma experiência muito agradável, muito legal, uma coisa que recompensa, assim. Sei, era uma coisa, assim, eu, particularmente, posso dizer, e tem outras experiências, né? O Edmar está lá, a Rô, tem o Fujita. dia de sábado, era incrível, assim, você levantando, eu, pelo menos, saí de casa no sábado, sabendo que a gente vai poder trocar, né, as informações com os produtores, com os consumidores, e também a gente tinha lá uma parte cultural, sempre tinha alguém tocando, cantando, tinha... Então, é isso para a gente é muito legal, saía de lá, tomava cerveja com a galera, conversava, tomava uma, né? Isso aí também é importante, faz parte, né? As nossas cervejas orgânicas estão lá, as cachaças do MST estão lá, sempre tomava uma. Então, esse projeto está muito legal, muito bacana. Renato, vem cá, agora eu tenho uma... Além desse ciência de comunidade, eu queria voltar num ponto que você falou que eu acho muito interessante, porque muito se fala da economia solidária e às vezes se coloca ela no campo da caridade ou de algo que não fosse uma disputa com o mercado, o livre mercado, esse mercado livre que, na verdade, nos aprisiona. Mas aí você falou, não, que dá para ser barato, dá para ser competitivo também, ainda vendendo orgânicos, comercializando orgânicos. Até vou falar para o pessoal que está assistindo uma referência interessante, tem um livro muito bacana do Elefante, que é Donos do Mercado, e lá ele fala como que os atravessadores, por exemplo, abocanham 80% às vezes do preço de gôndola dos produtos que estão lá que a gente vai comprar. Então, quer dizer, tem um atravessador aí chamado, que começa com nome mais ou menos, que começa com B e acaba com Nassi, que ele leva 80% do preço de gôndola. Então, quer dizer, às vezes os supermercados ficam com 20%, sendo só um grande mostruário. Então, fica tudo na conta desse atravessador que espreme o agricultor, conseguindo o alimento muitas vezes, devolve o que estraga, o que não está no padrão, paga o quanto quiser nessas horas. eu acredito que esteja nesse ponto da cadeia, principalmente, o encarecimento dos alimentos, seja eles orgânicos, agroecológicos ou não. Renato, pela tua experiência, você acha que os preços que o livre chega é por aí? É desbancando esse atravessador e reorganizando a cadeia que se consegue ser competitivo com o dito livre mercado? É, sem dúvida. A experiência, né, que mostra, quer dizer, o produtor lá, vamos pegar o exemplo, o senhor João, que tem uma horta, ela é rural, só que ela está dentro do urbano em Campinas, né? Essa é uma experiência muito legal, né, do senhor João lá do Itajaí. E, quer dizer, ele pega a sua produção, leva para a feira, né, dia de sábado, e ele vende esse produto também mais barato, porque o problema é a logística, isso o Samer vai poder falar mais, né, que também encarece o produto. Quer dizer, o produtor tendo o seu espaço, né, tendo o seu local onde ele pode levar o seu produto orgânico, agroecológico, né, e não tendo um atravessador, isso vai barateando cada vez mais, né, o produto, e quanto mais produtos você tem, né, quanto mais, uma produção maior, mais esse produto vai ser acessível para todo mundo. Então, essa coisa de desbancar o atravessador é importantíssimo, né, fazer a comercialização direta, né, do produtor para o consumidor, e esse espaço, né, dos químicos, que é legal estar lá, a gente não cobra, né, para os produtores ocuparem o espaço para lá vender seus produtos, então, isso é fato, né, dá para desbancar esses caras, esses atravessadores que acabam ganhando em cima do produtor e em cima do consumidor final. Então, para a gente, esse aprendizado está sendo muito legal. Grande Renato, obrigado Renato pela sua contribuição. O Renato, na fala dele, a gente vê muito claramente porque os produtores começam a voltar às feiras. Não é por uma trivialidade, nem por coincidência. Eles estão voltando às feiras porque eles precisam recuperar as faixas que perdem quando eles estão sendo atravessados pelas grandes redes. e esse papo todo tem a ver com organizar o consumo também. A gente falou, claro, de comércio solidário. O Renato nos contribuiu nesse sentido e agora a gente vai falar de consumo solidário. Por isso que eu vou chamar a Milena Savini de organização do consumo, de consumo coletivo. Muitas vezes a gente pensa que eu paro de comer tal coisa e eu estou sendo revolucionário, mas isolado a gente não faz muita coisa. O que a Milena tem para falar para a gente sobre esse novo tipo de consumo e a experiência da Baixada Santista? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu sou a Milena Savini, sou coordenadora financeira do Livro dos Baixados Santistas. Eu construo o projeto já há dois anos, e o que eu posso dizer é que é um projeto que tem um diálogo muito direto com a agricultura familiar, com a agroecologia, com a economia solidária, com o comércio justo, com o consumo consciente solidário, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E, bom, eu acho que para a gente dar um pontapé nessa discussão sobre o consumo consciente, consumo solidário, a gente pode partir do princípio de que consumir é um ato político. E é um ato político, né, no sentido de que ele tem efeito socioeconômico em toda a cadeia, né, desde a produção, logística, da distribuição, até o consumidor final. E, bom, a gente, livres, eu, como indivíduo, eu acredito que quando a gente compra um produto, a gente está financiando um modelo de consumo e um modelo de produção. Que, hoje em dia, infelizmente, é esse que a gente vê por aí, né, que é esse circuito não solidário, esse circuito de agrotóxico, esse circuito de exploração, esse circuito de atravessadores, que é o que a gente, como o Livres, quer ultrapassar. E, bom, eu sempre digo, para quem a gente se dá conta disso, se a gente realmente é um consumidor consciente, solidário, tem algum exercício, algumas perguntas básicas que a gente pode fazer, que são, você sabe de onde vem o seu alimento? Você sabe quem produz o seu alimento? Você sabe em que condições seu alimento foi produzido? Você sabe em que condições a família que produziu o seu alimento estava? E, bom, os nossos maiores desafios é conscientizar e responsabilizar o consumidor. E a gente do Livres, a gente tem que fazer isso de uma forma muito didática, que é através de um grupo de consumo, que hoje em dia já abrange 170 famílias. O nascimento do projeto, o sistema do Livres, vem com duas grandes preocupações que a gente sempre leva com a gente, que é o primeiro, como a gente garante que o produtor tenha uma maior segurança econômica, tenha uma maior renda, uma estabilidade de renda, mas que, do outro lado, o consumidor também possa usufruir de algum benefício, que tenha um acesso a um alimento mais saudável, a um alimento mais barato, ao alimento orgânico, e não a esses que são jogados nos mercados convencionais. E para que isso pudesse acontecer, a gente fez justamente o contrário do que as grandes redes, os grandes mercados fazem com a gente, que é esse vigiar, esse roubo, acho que a gente pode chamar de roubo, de informações que se dá através do nosso CPF, no momento que a pessoa que está no caixa do mercado pede, ou no momento que a gente baixa um aplicativo para a gente conseguir algum benefício, alguma vantagem na hora de comprar um produto no mercado. Então, a gente, como livres, conscientemente, junto com esses consumidores, a gente mapeou o consumo deles para que junto com os produtores a gente conseguisse fazer um planejamento democrático da roça, tornar mais acessível os alimentos, dando essa segurança econômica para os produtores e tirando de cena os atravessadores, que é como o Guilherme comentou, conseguem ficar em torno de 30% para mais de todo a renda, o dinheiro que é circulado nessas cadeias. E já para ser mais direta, como que isso funciona na prática, como isso funcionou para a gente aqui do Libres Baixada Santista? No primeiro momento, a gente mapeou o perfil dos consumidores, a cada grupo de consumo a gente faz esse mapeio, a gente pergunta para eles o que eles gostariam de consumir, a gente leva essas informações para os produtores e junto com a gente, junto com eles, nós os produtores, os consumidores, a gente passa essas informações para que o produtor consiga ter esse preparo, para que ele consiga saber quanto ele vai ter que comprar de insumo, de semente, quanto ele vai ter que gastar em logística e com isso ele consegue ter maior noção dos gastos e baratear os alimentos para que a comunidade possa ter um acesso aos alimentos de uma forma, enfim, um valor mais barato do que a gente vê por aí. Milena, posso fazer uma pergunta nesse sentido, inclusive? Você fala de impactos positivos na questão da renda, na questão da distribuição de renda, mas eu, como faço parte da iniciativa também, poderia dizer que isso também impacta na mentalidade do consumidor e do consumo. Se a gente for pensar na diversidade dos alimentos que o mercado impõe, ela é cada vez menor. Aí eu acho que a gente tem uma lembrança muito forte que é quando a gente trouxe pela primeira vez o milho colorido para ser comercializado dentro do Livres. E as pessoas ficaram nossa, mas existe isso? Sim, existe. E não existe mais porque o mercado cada vez mais privatiza as sementes. O milho que a gente conhece é o amarelo, porque ele tem que ser daquele jeito transgênico, com agrotóxico e cada vez mais lucrativo. Dá para dizer também que esse tipo de consumo dá ganhos de diversidade? Quais são as experiências que a gente tem dentro do consumo do Livres que trazem esse tipo de diversidade, esse impacto positivo nas cadeias de consumo? Com certeza, né? A gente pode começar falando do Breno, que apresentou, um dos produtores nossos, um dos primeiros produtores que esteve com a gente no Livres, que me apresentou num primeiro momento quando eu e o Guilherme, a gente foi nas feiras conversar com eles, conhecer como que era o funcionamento de uma feira que eu, Milena, sabia só como consumidora, não como a parte de trás, enfim, toda a cadeia que tem por trás. e como eles apresentam para a gente alimentos que eu nunca vi no mercado, né? Fora a Pronobis, que é uma punk rica em proteína, peixinho, que também é o queridinho dos veganos, maracubil, que é uma fruta afrodisíaca, que a gente, enfim, vê o pessoal de idade procurando. Então, é muito bacana, né? E a gente, no momento que a gente pensa no projeto e que a gente pensou na figuração, né? De como ia se dar essa venda dessa cesta de alimentos, tem um ponto muito bacana que eu acho legal eu pontuar aqui, que são os variáveis, né? O consumidor tem a sua cota que ela é dividida, né? No consumo fixo, que é o que ela escolhe exatamente o que ela vai consumir, isso gera um valor, e a gente encaixa a pessoa numa cota sempre arredondando para valores inteiros, né? 50, 55. Então, entre esse consumo fixo e essa cota, existe uma pequena margem que a gente chama de variável. E semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a cesta da pessoa, a gente lança uma lista de produtos que os produtores nos enviam e que geralmente está recheado desses alimentos que as pessoas não se atreveriam a consumir se não tivessem essa margem dentro da cesta, né? Então, é muito bacana como a gente vê as pessoas ficando surpresas, né? Caramba, eu gostei do peixinho, a gente comeu ele frito, que maravilha, ou consumiu alguma fruta que nunca tinha consumido. Então, é muito bacana. A gente só tem coisas boas a dizer sobre isso. Beleza, muito bacana. Foi assim também que a gente conheceu a batata doce branca, a batata doce branca com polpa roxa, a batata roxa com polpa branca, a batata laranja, a batata rosada com polpa roxa e por aí vai. E a gente, às vezes, pensa na batata com a batata inglesa, não, mas foram os ingleses, né? A batata inglesa. Na verdade, a batata, para quem não sabe, é um alimento andino, é latino-americano, né? Eles tinham que pagar royalties, inclusive, pela batata que eles chamam de inglesa. Mas, Milena, além de dar esses ganhos de diversidade, né? Nos sabores, a gente tem que falar, uma vida no capitalismo, no livre mercado, é uma vida com poucos sabores. A gente conheceu vários outros sabores com essa diversidade de alimentos. Mas diz para a gente também quais foram os impactos positivos, quais foram os resultados e os números aí da experiência de consumo do livre Baixada Santista para a gente fechar essa parte. Bom, gente, esse compromisso, né, dos consumidores com os produtores dão um ótimo resultado e a gente pode ver aqui no livre Baixada Santista, né? Hoje em dia, o Livres gera renda para mais ou menos 15 trabalhadores, gera renda para uma média de 15 famílias, produtores, né? A gente atinge diretamente 170 famílias, se a gente for multiplicar aí pelo número médio de pessoas dentro de uma família da quase mil pessoas. E, bom, eu acho que é isso, né? Os grupos de consumo têm um grande caráter educativo, né? Porque os consumidores trocam informações, trocam receitas, dizem o que vão fazer com os alimentos, jogam mensagens nos grupos, conhecem os produtores, infelizmente, hoje em dia, não mais pessoalmente, né? Através de fotos. mas quem sabe depois dessa pandemia a gente não consegue fazer aí uma super visita na roça para eles. E eu acho importante a gente dizer que hoje em dia restabelecer esse contato com o produtor é restabelecer a nossa conexão com a natureza, é a gente restabelecer a nossa conexão com o alimento, né? E não entrar nessa relação, infelizmente, que foi naturalizada, né? Que é da gente ir no mercado e não saber de onde aquele elemento veio, nem por quem foi feito, nem de que forma foi feito e nem por quem foi produzido, né? Então, a saída é o consumo consciente, é a gente se organizar em grupos de consumo, de forma tática e construir esses circuitos solidários, né? Que levam dignidade a todo mundo da cadeia, desde quem produz até o consumidor final. Eu acho que é isso. Rumo ao consumo consciente solidário. É isso aí, Milena. Brigadão pelas palavras. Aí você deixou muito claro que é uma iniciativa muito rica, essa que a gente participa e constrói. E, é, não tenho dúvida que tem vários outros impactos positivos, né? Como a gente já falou, por exemplo, eu tô aqui com o seu kombucha, quem não sabe, quem tem problema de intestino, deve sim produzir o seu kombucha, que é uma colônia de bactérias que fazem um chá vivo. E essa é uma rede solidária que tem dentro da rede solidária do Livres. Foi um agricultor que nos presenteou. A gente tem, por exemplo, biofertilizante. Há centenas de pessoas envolvidas no Livres, da Baixada Santista, produzem em suas composteiras biofertilizante e redistribuem para deixar as plantinhas bem nutridas, né? Do Livres. Mas, 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 nada é só coisa positiva. E agora, eu vou até ligar aqui a nossa próxima discussão. Para eu fazer o meu chá, precisei comprar açúcar. E esse açúcar, eu fui no mercado e eu comprei com cartão. Esse cartão tinha uma bandeira e essa bandeira me tirou, aliás, tirou de quem vendia uma porcentagem de grana. Que é o que acontece toda vez que alguém compra no Livres por cartão. aí, eu vou chamar o nosso amigo Vitor Tonin, a Pinas, militante das Finanças Solidárias e vai explicar para a gente. Toda vez que eu compro açúcar mascavo com o Visa, com a Mastercard, o que está acontecendo, cara? Podia ser mais barato essa transação? Quem está ganhando com isso tudo? Diz para a gente como o meu Kombucha pode ficar mais solidário ainda, Vitor. Pois é, Guilherme. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, para todo mundo que está nos assistindo. É... a gente partindo da experiência como o Renato começou falando, a Milena, partindo da experiência que a gente teve no Livres, a gente percebeu que o Livres conseguiu fazer acho que o mais difícil, né? Aproximar o produtor que a gente dificilmente vê com os consumidores que estão espalhados pela cidade. Só que na hora de pagar é... aparecem mais três atravessadores. Então, a gente tem na hora do pagamento a bandeira do cartão, tem a maquininha e tem os bancos emissores, né? Do cartão, enfim. Então, a gente conseguiu fazer o mais difícil que foi encurtar a distância entre consumidor e produtor, mas na hora de uma simples transação entre moedas, a gente está refém de uma série de atravessadores. E se a gente parar para pensar, o sistema financeiro ele é, por essência, né? Por definição, um atravessador, um intermediador, o papel dele é fazer intermediação, seja a intermediação de pagamentos, como eu acabei de citar, seja a intermediação de recursos, de poupança, que muitas vezes está espalhada na mão do público para determinados projetos de investimento, de consumo, etc., né? Então, o sistema financeiro ele é, por definição, um atravessador, um atravessador, inclusive, necessário, né? para conseguir fazer essa canalização de recursos e para conseguir integrar sistemas de pagamentos. O problema é que esse atravessador está se tornando o grande ganhador do sistema, né? A gente, no Brasil, principalmente, ele vem se tornando o principal, o principal, a principal forma de apropriação de riqueza. Então, um setor que não produz nada, né? Que é o setor bancário, o setor financeiro, não produz nada na prática, ele só apoia a produção e o consumo, fica, muitas vezes, com a maior parte da riqueza produzida e comercializada. Então, quando a gente percebeu isso, a gente pensou, não, nós temos que entrar também na área das finanças, né? Nós temos que ter soluções financeiras que a gente possa substituir os atravessadores. Ou melhor, que a gente possa, de certa forma, ter um controle democrático, popular, ter um controle participativo desse sistema. E, bom, para isso, existem várias alternativas, né? A gente pode, enfim, é um mundo de alternativas que a gente poderia passar aqui horas conversando. Eu vou falar de algumas delas. Em primeiro lugar, a gente percebeu que quando os produtores, os próprios feirantes, por exemplo, aqui de Campinas, os produtores que fornecem os alimentos agroecológicos aqui para Campinas, precisava de crédito para fazer a aragem da terra, precisava de antecipação de um recurso que ele só ia recuperar na venda, ele não conseguia no banco. Não conseguia no banco por quê? Porque é um trabalhador informal, tem a posse, mas não tem a propriedade da terra, não consegue oferecer garantias, então está completamente excluído do sistema financeiro. se você parar para pensar, o número de trabalhadores autônomos, informais, com o nome sujo no Brasil, que por essas condições de trabalho, de trabalho autônomo, informal, não conseguem acessar o sistema bancário, é muito grande. Então, como é que essas pessoas conseguem ter um recurso, acesso a um recurso que precisa, às vezes, para comprar um fogão, para comprar uma geladeira, para gerar renda, para terraplanar uma terra, enfim, para fazer vários, fazer alguns investimentos, antecipação de investimentos que ele só vai ter lá na frente. Então, para isso, tem o que a gente chama, que acho que é o principal, um dos principais elementos, que é o crédito solidário, né? Uma alternativa que a gente tem construído, que a gente tem tido aqui em Campinas com relação a isso, é um convênio junto ao Banco do Povo de crédito solidário, que já tem 20 anos de experiência a partir da cidade de Santo André, mas que hoje atende toda a grande São Paulo, e eles têm uma experiência muito interessante, que é a experiência do grupo de aval solidário, então, através do crédito, as pessoas que precisam de um empréstimo para gerar renda, para constituir seu negócio, para expandir seu negócio, as suas vendas, para de repente resolver o problema no carro do Uber, para resolver de repente o problema na moto, essas pessoas, elas conseguem um microcrédito formando grupos, onde um garante, avaliza o empréstimo do outro. São empréstimos de pequeno valor, mas que fazem muita diferença na mão dessas pessoas que são empreendedores autônomos, trabalhadores autônomos, empreendedores solidários, enfim. Uma outra experiência que a gente tem tido também... Posso só fazer uma observação, você me explica se é verdade o que a gente está entendendo. Sobre a questão do crédito do Banco do Povo, são as próprias relações de reciprocidade, de solidariedade e de cobrança também que fazem esse crédito voltar para a instituição que emprestou e esse banco tem um alto índice de adimplência, ou seja, ele tem pouca gente que não paga para ele, então é uma experiência de antropologia econômica, as pessoas entre si se organizando, se cobrando, mas tendo solidariedade entre si, isso que garante acesso a esse crédito a funcionar assim? Exatamente, Guilherme. A riqueza desse processo quando a gente começa a pensar politicamente o crédito permite a gente avançar muito, porque hoje a gente tem uma lógica em que as pessoas sabem que estão sendo super exploradas pelo banco com juros muito altos, então se elas ficarem devendo para o banco e não se preocupam tanto, a não ser que tenha uma garantia que seja um risco para ela perder, se ela não tiver nada avalizado, fica com o nome sujo no Serasa, depois resolve, quando tiver tempo, então a pessoa também não se compromete com o sistema bancário porque ela sabe que o sistema bancário está explorando ela com juros muito altos no Brasil, né? Quando você começa a conversar sobre qual é a função do crédito e dar um caráter participativo e consciente nessa ação, a gente começa a perceber que as pessoas entendem a importância disso e por que é importante pagar também. uma das formas é fazendo esse aval solidário, então a experiência na prática é o seguinte, você junta grupos de quatro a sete pessoas que precisam de empréstimo para investir, não é empréstimo para consumo, é empréstimo para geração de renda, para trabalhar, para ampliar seu negócio, dessas quatro a sete pessoas, metade pode ter nome sujo, pode ter restrição cadastral, a outra metade não. cada um pega o seu empréstimo no valor que precisou e que foi possível realizar e só que elas pagam o boleto em conjunto, o boleto sai no nome do grupo, sai no nome de todo mundo, é um único boleto, então todo mês elas têm que, todo mês ou a cada 15 dias, depende da data de vencimento, elas têm que sentar, conversar, se organizar para fazer a arrecadação entre eles e alguém ir lá ficar responsável por pagar o boleto. Isso permite com que role, por isso chama Grupo Solidário, que aconteça as interações solidárias, porque de repente se num mês alguém foi prejudicado e não conseguiu arrecadar os recursos a faturamento necessário para pagar o empréstimo, ele pode ser coberto por alguém do grupo e depois pagar no mês seguinte, e essa experiência viabiliza uma baixa taxa de inadimplência como você falou, a taxa de inadimplência, o banco, o exemplo de Santo André, por exemplo, é um exemplo de 20 anos que consegue se manter apenas com capital próprio. Entendi, Vitor, você poderia comentar para a gente aqui, para a gente aí tendo uma conclusão desse debate da construção da finança solidária, o que tem mais possibilidades, o que tem mais limitações, ou se tudo depende também, são as cooperativas de crédito, os bancos solidários, os bancos comunitários, e como você vê eles nessa construção de um sistema de finanças solidárias, que seja da pessoa de novo, acho que tem o dinheiro do Estado, que ele existe, ele é necessário, mas será que a gente não pode também ter moedas complementares que ajudem as comunidades, como você vê isso aí, os potenciais dessas iniciativas que são similares, mas ao mesmo tempo diferentes? Perfeito, Guilherme, como você falou, a gente precisa pensar num sistema de finanças solidárias, não há uma única alternativa, uma única instituição, uma única experiência que seja, que resolva todas as nossas necessidades financeiras hoje. Então, eu falei um pouco do microcrédito solidário, principalmente focando numa ONG de microcrédito, que é o Banco do Povo de Crédito Solidário de Santander, mas a gente tem também várias outras experiências, né, então, que se articulam com essa. Por quê? Por que a gente precisa de outras experiências? Vamos pegar, porque no caso de uma ONG de microcrédito, a única coisa que ela faz é empréstimo. Então, se você precisar abrir uma conta corrente, se você precisar abrir uma conta poupança, se você precisar fazer um investimento, enfim, se você quiser fazer outros produtos financeiros, você não encontra nessa ONG, né? Então, aí você, por exemplo, poderia encontrar onde? Um sistema mais completo. Nas cooperativas de crédito, que já tem uma tradição longa no Brasil, e que precisam voltar a focar numa experiência de crédito solidário. Então, as cooperativas de crédito, a gente está tendo uma experiência maravilhosa com a Cressol, de implantar a Cressol, né, que é uma central de cooperativas de crédito solidário, e nas cooperativas de crédito, a gente consegue ter acesso, aí sim, a todos os produtos financeiros que tem num banco convencional, porque a única alternativa aos bancos convencionais aceito pelo Banco Central são as cooperativas de crédito, né? O Banco Central trabalha com dois tipos de instituições financeiras, os bancos comerciais e as cooperativas de crédito para o varejo, né? Então, a cooperativa de crédito já tem uma capacidade muito mais abrangente de acessar serviços, mas, ao mesmo tempo, ela também é mais engessada, porque ela tem uma série de fiscalizações, de regras, porque está sob comando do Banco Central, sob guarda-chuva, sobre a fiscalização do Banco Central, então ela tem que cumprir uma série de coisas que não permitem. E tem uma terceira experiência que daí vai numa outra linha, que me parece muito importante, que é a experiência dos bancos comunitários. Por quê? A experiência dos bancos comunitários com a criação de uma moeda social, né? Que começou lá no final dos anos 90, em Palmas, e veio se expandindo, hoje são mais de 100 bancos comunitários no Brasil inteiro, ela permite a gente criar uma moeda social para girar na nossa própria comunidade. Qual que é a discussão? A discussão é que, muitas vezes, o problema não é que numa determinada comunidade mais carente, mais pobre, numa periferia, o problema não é que falta dinheiro, o problema é que o dinheiro que circula, em vez de circular lá dentro, circula para fora. Então, você criando uma moeda social limitada a uma comunidade na sua circulação, claro, respeitando a convertibilidade, a conversibilidade para o real, mas você criando uma moeda própria, você faz com que o excedente fique girando dentro dessa mesma comunidade. e a experiência dos bancos comunitários é magnífica porque ela surpreendeu todo mundo, criou uma rede brasileira de bancos comunitários que criou um próprio aplicativo de pagamento, se digitalizou, criou uma moeda social eletrônica que pode ser usada em qualquer parte do país e que também pode ser usada para políticas públicas municipais, como é o caso das experiências de Maricá, da cidade de Maricá e de outras cidades. Então, enfim, como eu disse no começo, essa área de sistema, essa área de pensar finanças solidárias, teria também para falar fundos rotativos solidários, a gente pode falar, por exemplo, de esquemas de vaquinha online que não deixa de ser um sistema de solidário de arrecadação, enfim, teria muita coisa, vai ter muita coisa para a gente discutir porque hoje é só o nosso pontapé, né? Grande, Vitor, cara, deixou muito mais claro, mas foi mais do campo de instigar, né? Temos um monte de coisa ainda para debater, não tenho dúvida que a gente vai voltar com esse tema por aqui porque as vozes livres muitas vezes são caladas por causa desse sistema financeiro aí, né, Vitor? Então, como dizia o Joaquim do Banco Palmas, ele sempre, ele me falou mais de uma vez que se a gente não muda o sistema financeiro, toda a água continua desaguando no mar, então é bom para a gente pensar. Então, no fundo, tem dois porquinhos, toda vez que a gente usa o cartão, a gente está botando o dinheiro no porquinho dos atravessadores, né? Está na hora de quebrar esse porquinho colocado por nós, não tenho dúvida. Vitor, obrigado, até a próxima e agora a gente vai chamar uma pessoa que vai falar sobre outro problemaço dos circuitos solidários, né? No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, às vezes essa pedra vira uma montanha para a economia solidária, para os circuitos solidários, porque não tem logística. Então, a logística solidária, as conexões solidárias, as teias solidárias são essenciais para fazer com que a economia solidária vira uma alternativa de fato antissistêmica de porte cada vez maior. Então, vai vir o Summer Simon, também da Rede Livres, para falar sobre essa questão. Como conectar quem está precisando de um bem, um valor de uso e quem está produzindo esse bem, né? As distâncias no Brasil são tremendas, a gente sabe como é difícil, as rodovias, as estradas, o custo de tudo isso. Summer, tem espaço para uma logística solidária nisso tudo? Bem-vindo, meu rapaz. Olá, boa noite, boa noite, Guilherme, boa noite a todos e a todas que nos assistem, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que cada um esteja vendo. Meus cumprimentos, minha saudação muito especial aos membros da Rede Livres, que estão fazendo parte dessa construção, desse diálogo aqui, o Arley Medeiros, Renato Limânio, a Milena, o Vitor, é uma alegria muito grande fazer parte dessa construção e trazer aqui um diálogo, uma contribuição a esse debate. O debate, a contribuição do desafio, que é um desafio fundamental, da construção de redes, da construção de iniciativas de consumo consciente, da economia solidária, que é o desafio logístico. É um desafio que parte de algumas premissas estruturais bastante difíceis mesmo, são questões que são dados da nossa realidade bastante profundo. Primeiro que a gente fala, constrói tudo isso a partir de um país como o Brasil, que é um país de proporções continentais, de muitas regionalidades, de muitas distâncias, e também um país muito marcado pela lógica das especialidades. em uma região mais forte a produção do queijo, por exemplo, outra região é mais forte a produção do café, e muitas vezes para você acessar um produto de qualidade, esse produto tem que percorrer longas distâncias. Então, tudo isso está associado a um custo econômico, a um custo ambiental, e encarar, pensar o desafio da logística parte dessas premissas, dessas questões. Eu elenquei aqui cinco pontos para tratar desse desafio logístico dentro desse sentido da construção de rede solidária, da economia solidária, de um outro modelo de economia. O primeiro dele é o desafio das redes, o desafio da formação de rede, do diálogo entre as redes. são muitas iniciativas de natureza semelhante à do Livres, redes que têm mais ou menos tempo também de caminhada, e entendo que é fundamental que essas redes se conheçam, se conversem, é muito comum, é da própria lógica que o Livres, por exemplo, vá, tem uma especialidade de buscar produtos numa determinada região, ou no sul de Minas, ou no sul da Bahia, e aí outras redes têm uma especialidade de buscar produtos em outras regiões, no sul do país, em Paraná, em Santa Catarina, e esse diálogo é fundamental, porque você pode com isso acessar aqueles produtos que a rede busca nas diferentes localidades, muitas vezes conectar, otimizar a logística que é feita, por exemplo, aperfeiçoar uma rota, usar uma mesma logística, usar um mesmo caminhão que busca num lugar tal, ele pode passar num lugar num outro lugar, e com isso ter ganhos em termos econômicos, em termos ambientais, para que os custos cheguem menores para o consumidor final. então acho que essa é uma dimensão muito importante. Uma outra dela está numa dimensão do que a gente chama da entrega não explorada, que tem uma preocupação ecológica mais aguçada também, desse ponto de vista ter uma experiência muito bem sucedida na Rede Livres, na Baixada Santista, que é a entrega feita pelos ecobikes, no contexto do comboio dos alimentos orgânicos, das cestas orgânicas que são entregues para as famílias. É uma experiência de um sentido de auto organização desses ecobikes, que pegam todo o valor daquela entrega para eles, para o ganho deles, portanto, eles não estão, o que é hoje muito comum nessas grandes plataformas de serviços, de entrega, eles não estão submetidos a elas, eles não estão entregando parte do seu trabalho, do seu ganho para elas, então, essa é uma experiência um tanto importante de se relatar e de se observar. Ela tem uma dimensão também ecológica, na medida em que ela é feita de bicicletas, ela não recorre aos combustíveis, aos poluentes, que são feitas, digamos, nessas entregas mais tradicionais, que muitas vezes não assumem esse tipo de preocupação. Então, essa é uma dimensão importante nesse desafio logístico, pensar alternativas, alternativas que valorizem os trabalhadores que fazem essa entrega, que tenha preocupação preocupações na dimensão ecológica também e essa é uma dimensão importante de se pensar. Um outro aspecto está no plano do que eu diria da organização. Falava agora há pouco dessa questão das plataformas, das grandes plataformas, que no fim das contas são grandes negócios que pegam os trabalhadores de maneira no varejo, digamos, e exploram o trabalho deles. Pegam lá 20%, 25%, 30% daquilo que o trabalhador entrega e fica por ganho particular dessas grandes plataformas. E aí o desafio da organização passa pelo estímulo de que esses trabalhadores ou que organizações mais autônomas desses trabalhadores, e aí tem um exemplo na construção do sindicato dos trabalhadores autônomos do estado de São Paulo, que tem sido feita no âmbito da inter-sindical, tem sido pensado, possibilidades de, por exemplo, lançar uma plataforma própria dos trabalhadores, dos sindicalizados ou dos associados, dos trabalhadores que possam ter comunicação com o sindicato ou com a tecnologia por si só e que possa ser uma plataforma mais acessível, que pegue uma menor parte desse ganho desses trabalhadores simplesmente para gerir aquela tecnologia, gerir o trabalho que é necessário para que aquela entrega aconteça. Então, esse é um desafio importante de pensar isso na dimensão da organização, da auto-organização dos trabalhadores. A gente fala muito na experiência da rede livres do produtor, do consumidor final, mas o trabalhador nesse meio, o trabalhador da entrega, ele existe. Ele existe e ele na grande parte das vezes está refém dessas grandes empresas. Então, pensar essa organização desses trabalhadores para que eles possam ter uma medida de autogestão, de não exploração, é uma parte fundamental e uma parte que entrega esse debate do desafio logístico. Uma outra dimensão está numa dimensão de um investimento próprio, então, quando eu digo investimento próprio, a rede livres, por exemplo, em Campinas, logo no seu começo ela adquiriu um carro, e plotou um carro bonito lá, uma Fiorino, se eu não me engano, um modelo com um plotado bonito lá da rede livres, então, isso está numa dimensão mais convencional da coisa, digamos, mas é uma dimensão importante, uma dimensão que dá autonomia para a rede, dá uma maior mobilidade, e é algo que deve ser sempre pensado, e claro que isso também em comunicação com outras dimensões, aí o Vitor está tratando da dimensão das finanças solidárias, do crédito solidário, então, por exemplo, pensar isso dentro da lógica de um crédito solidário, de como acessar uma cooperativa, um banco que permita, por exemplo, a gente comprar um carro, uma moto, dentro de uma outra lógica, fora dessa lógica dos grandes bancos, das grandes corporações, então, essa é uma dimensão importante, e por fim, eu diria que um desafio adicional, talvez não se coloque num encaixe tão modelar de um determinado negócio, mas é o desafio da luta política, a luta política em geral, eu acho que essa é uma característica também que marcou a Rede Livres desde o seu começo, é uma rede que não se furtou de opinar sobre a política, de se posicionar sobre o que em geral acontece na política, as mazelas ou as boas coisas da política, e aí eu acho que é ressaltar o desafio da luta política em geral, por exemplo, a gente hoje está refém de uma política de preços internacional praticada pela Petrobras, que eleva a gasolina hoje na bomba, tem lugares que está chegando a 6, 6,50, então você pensar qualquer desafio logístico dentro dessa realidade é muito difícil, então emanar isso como uma questão, lutar por uma política justa de preço, por exemplo, que se ancore nos preços nacionais e que possa chegar na ponta para o consumidor final, enfim, de maneira mais acessível, batalhar por outros modais de tecnologia também, muito se fala hoje do futuro ancorado em veículos elétricos, por exemplo, então buscar entender esse debate e a importância também da gente estar mais implicado, buscando, por exemplo, construir tecnologia própria para a gente não entrar muito desguarnecido em tudo isso, acho que é uma dimensão que está colocada aí e que talvez feche aí esses pontos acerca desse desafio logístico, que é um desafio muito importante, é um desafio da rede para qualquer sucesso de uma rede bem sucedida e era um pouco essa da contribuição que eu vim trazer aqui hoje e que sigamos com um bom debate com as boas construções. Obrigado, grande abraço. Obrigado, Samer, muito bacana a sua contribuição para a gente entender como ligar todo mundo nessa teia de aranha que a gente tem para efetivar de fato, então, logística solidária é mais um dos pontos que a gente tem que organizar, é um grande desafio para a gente. e aproveito a todos vocês que estão nos assistindo, a todas e todos, deixem o seu like, curtam, compartilhem nosso videocast, nosso podcast para que a gente vá bombando aqui o nosso canal e para fechar esse nosso primeiro programa vou chamar também de novo o Arley Medeiros para falar sobre desafios, perspectivas, o que nos espera nesse 2021. A pandemia, será que ensinou alguma coisa para a gente ou a gente que deu uma lição de solidariedade durante todo esse caos? Arley, como você vê o 2021 e o futuro para a gente que está organizando todos esses circuitos? Guilherme, a pandemia nos ensinou muito e eu estou aprendendo muito aqui com a companheirada. Como vocês viram ao longo das falas, aqui é um tiragosto do que serão essas duas temporadas do Vozes Livres. Então, a gente entende que não dá para fazer economia solidária, Guilherme, agroecologia, discutir a reprodução da vida sem discutir a economia solidária nessas quatro faces, ou seja, a comercialização solidária, a produção solidária, a logística solidária e a finança solidária. Assim, a gente fecha a cadeia e nós aprendemos muito na pandemia. Principalmente o quanto é importante consumir os produtos de perto de casa, de cadeias curtas. Imagine com os voos todos trancados, a dificuldade da economia global, os países fechados, com toda essa crise. E se a gente tivesse cadeias curtas e locais, Guilherme, a gente estaria muito feliz sem nenhuma crise em comunidade, com certeza os vírus e as doenças circulariam muito menos. Nós estaríamos fortes com alimentos saudáveis, sem toxinas, sem agrotóxicos. Eu estava conversando com um médico outro dia, disse que o melhor remédio preventivo para a COVID é se alimentar bem, comer bem, ter uma vida de qualidade, não estar estressado, ter uma cabeça serena e tranquila. Isso é o que a gente faz na agroecologia, no ecoturismo. E os nossos planos para 2021 são espetaculares. Nós estamos num momento de crise muito difícil, uma conjunção de crises econômicas, financeiras, ambientais, políticas, em todos os sentidos. Uma crise de ataque aos direitos das pessoas. Então, essa parceria com a Fundação Lauro Campos, Marielle Fran, de discutir a economia solidária, de fazer os programas, os cursos, de desenrolar o que é a economia solidária e dar para ela uma cara de viabilidade econômica, poder gerar recursos, gerar renda, as pessoas poderem sobreviver dignamente e nas cadeias da classe trabalhadora, nos novos valores produzidos pelos homens e mulheres que têm consciência. Uma pegada, gente, que bebe, dialoga e conversa com o marxismo numa pegada de uma perspectiva socialista de superação da sociedade doentia, dessa sociedade neurótica, capitalista. Então, nós queremos aprofundar em 2021 a construção do Livres, do projeto que já tem na Baixada Santista, do projeto que começou agora em Porto Alegre, em São Paulo, no mercado municipal, no Livres Campinas, na economia de Francisco e Clara, que nós estamos discutindo juntos, vários projetos, várias parcerias. Nós estamos discutindo os projetos de pomares urbanos, hortas urbanas, estamos discutindo o turismo comunitário, o turismo ecológico, agregar valor nos produtores urbanos, estamos discutindo como entrar na escala dos insumos, produzindo rações, processamento de sucos e polpas de plantas e frutos que são da época ali, mas a gente pode dar uma perenidade maior para esses produtos. Então, Guilherme, são muitos projetos, efetivar a Cressol, o Banco do Povo, o Banco Comunitário, a nossa moeda social, o E-dinheiro, discutindo aí como é que a gente avança no aplicativo das EcoBike, experiência linda da Baixada Santista. Vocês aí também têm experiência na EcoHora. Aqui, gente, a gente tem uma... não tem estratificação. Aqui tem solidariedade até na hora, não é, Guilherme? Não é maravilhoso? Você é o doutor dessa experiência. Fala para nós aí, cara. Mas, ó, é só o otimismo. E você é otimista também, que está frente e vai para o projeto. Me ajuda nesse otimismo de 2021. Pois é, Erle. Acho que o que a gente tem é esperança otimista. Não é um otimismo bobo de achar que vai dar tudo certo, mas aquela esperança que faz a gente agir, né? Tem gente que teoriza a esperança, a gente deixou de teorizá-la. Tem que voltar para colocar ela na nossa prática militante, né? E eu acho que tem a ver com isso, criar espaços de resistência que virem alternativas, não só resistir, que ninguém aguenta resistir também, né? E como que a gente faz isso? Criando esses canais que a gente discutiu aqui hoje. E aí você já abriu outras pontas, né? Para a gente discutir. Turismo de base comunitária, né? O ecoturismo, outra parte que a gente tem que discutir. A tecnologia solidária, que outro dia, num debate, você pontou muito bem. Alguns lugares, os trabalhadores estão conquistando direitos contra a Uber. É verdade, mas o tempo deles não é deles. A taxa que eles vão ser remunerados não é deles, quem decide é a Uber. Como, quando e onde eles vão trabalhar, não são eles que decidem, mas é a Uber. Isso a gente só vai superar com a nossa tecnologia solidária. E é por isso que aqui a gente já está organizando também as EcoBikes, entregando de forma cooperada. Porque dentro de tudo isso que a gente falou, tem acúmulo histórico da classe trabalhadora, e a sua técnica. Isso é tecnologia solidária, não a deles. A Miliana falou, eles estão nos mapeando quando a gente vai no supermercado. A cada clique nosso de um serviço supostamente de grátis que a gente vê aí na internet, a gente está virando produto. Estamos mapeados sob vigilância, Uberizados. Eu acho que é com essa miríade de alternativas, esse monte de coisa que a gente está fazendo é que a gente vai encontrar o caminho. Então, eu vejo com muito otimismo esperançoso esse novo momento que a gente está vivendo e que a gente acelere, põe o pé no acelerador nas finanças solidárias, na tecnologia solidária e que discuta ela por aqui. Eu acho que o caminho é como dizia aquele ditado, o caminho se faz caminhando, não adianta não caminhar quem não vai ter caminho nunca, não é? Guilherme, e mais, imagine, nós temos um momento de crise, nós temos conosco uma intelectualidade que acumulou muito, nós temos todas as mazelas do capitalismo, imagine nós organizados, sem exploração, sem a riqueza produzida ser acumulada pelo capitalista, a gente trabalhando de forma solidária, se apropriando da tecnologia, juntando o nosso conhecimento, sendo feliz, desalienando o nosso trabalho, a gente, meu, nós vamos ser muito felizes, eu convido você a fazer esse desafio com o Livres, na cadeia, você pode ser feliz fora de uma relação capitalista, dentro de uma relação solidária, produtiva, feliz, dando sentido à vida, dando valores, ou seja, aqui, o nosso otimismo é quando a gente tira a utopia do campo da utopia, transforma em realidade, dá resultados, e a gente consegue fazer muito melhor que o capitalismo, esse é o nosso sonho, porque aqui tem espaço para solidariedade, para o convívio, para a realização, esse é o nosso sonho, é ir reproduzindo a vida, e em breve nós vamos estar discutindo a espera da cultura, das artes, em todo sentido, já tem nos nossos eventos, mas organizando cooperativa, como vocês vão fazer em Santos, não é, Guilherme? Ah, gente, é tanta coisa, assistam os programas, vai, vai, assista os programas, vocês vão ver tudo isso. É isso aí, enquanto a mente explode, aí de todo mundo ficar assistindo com tanta coisa que a gente colocou por aqui, a gente vai fechando a lei, e obrigado pela sua contribuição, eu acho que, em última, o que a gente está tirando aqui é caminhos para a boa vida, agroecologia, economia solidária, como vai ser essa boa vida? Vai ser com mais tempo livre, vai ser ruralizando a cidade, vai ser tornando a economia mais solidária, vai ser transformando a realidade, e é disso que a gente vai estar debatendo aqui em cada episódio, então, peço de novo que você aí, nosso telespectador, telespectadora, nosso ouvinte, nossa ouvinta, nos curta, nos compartilhe, nos repercuta, e espere o nosso próximo episódio, que vai vir aí semana que vem, então, vamos nos encontrar aqui nesse mesmo Bate Canal, esse Eco Canal, toda semana, então, até lá, saudações solidárias, e até a vitória, um abraço a todos, e a todas. Cchefe, tudo bem? E aí, até amos, vemos umENT.